e fala galera beleza aqui é o dj panda e sejam bem vindos a mais um jogos randômicos jogos randômicos aqui da vez jogo muito top fadas batalha é um jogo muito interessante optoide aparecendo é apitoide tentando instalar com o fred vamos jogar aqui esse jogo é um jogo de pokémon eu já tenho ele eu acho que há três dias e já tô bem avançado muito avançado só que não é um pokémon lendário aí quem conhece bastante pokémon já meu meu deus galera é que o cuffhead tá instalando peraí voltei aqui galera e vamos pegar aqui meu presente do evento que é um pikitsu é um bagulhinho aí uma vitamina e eu vou mostrar aqui o meu time aqui meu time então é o charme e já tá nível 31 ele já pode evoluir só que eu não tenho os itens necessários para evoluir ele tem o ivy sar que é a evolução do bomba sal ele também tá nível 31 e o psyduck também tá nível 31 e vai evoluir para gold aqui o time 2 aqui eu já tenho um croconal e um pikachu e aqui no time 3 a gente tem um pokémon que eu ganhei hoje eu fiquei muito feliz de ganhar ele porque é meu primeiro pokémon do tipo normal e fada e olha só que top né mas obviamente eu vou jogar com o meu time principal o time um a gente tem aqui umas opções jogar o vulcão gritante ou a costa ensolarada elite vou tentar jogar a costa jogar a costa ensolar da elite meu deus esse negócio é impossível a gente já vê aqui a aparição de um bagulho deixa eu ver se eu tô com o time certo tô vamos tentar ganhar aqui desculpa pelo aquilo que apareceu antes que eu tinha instalado o café mobile eu vou testar depois e galera se vocês estão gostando da série jogos andômicos comenta aí tá senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com outra série vai acabar beleza então já tô avisando beleza já tá arranhar esse bicho aqui eles vão focar tudo no meu sharmander cara é muita sacanagem isso beleza beleza mata ele ali e ele vai matar o sharmander olha que safadeza vou deixar ele dormindo aqui e atacar ele beleza eu acho que é a segunda vez que eu jogo esse modo de jogo nem lembro mano sério é muita treta beleza tá enfrentar aquele pode não sei o que ele matar esse aqui não eu ataquei o errado velho ah eu sou muito noob nossa mano eles capotaram velho mano que difícil perdi deixa eu ver aqui evoluir tá vamos tentar sei lá mano evoluir o charmander ó a gente pode evoluir ele aqui evolução aqui já olha que top mano evoluiu para um merrill já dá de evoluir de novo galera caramba olha que top aqui ele já tá na evolução final velho que top agora é um azul mario é que nem outro então seja que esse aqui já tá na evolução final que top só que o o sharmander ainda falta o charminian na verdade tá faltando algumas coisas opa a gente pode comprar isso aqui que vai que é necessário para gente comprar para gente evoluir o nosso charmander charmander nada mano nossa é charminian galera mais uma evolução aqui o nosso charminian vai virar charizard amém você evoluiu aleluia você virou um charizônio eu nem sei o que que eu falei olha agora dá de transformar ele em mega galera caramba muito top agora ele aprendeu um golpe novo rajado de fogo olha um golpe novo aqui voar e ele já viu nível 31 e é um ataque voador aleluia minha voz tá falhada mano que isso um golpe voador e aqui um golpe dragão velho que top vamos testar aqui o charizard que tá bem forte vamos aqui no vulcão gritante então time ali o charizard caramba mano eu tô muito feliz velho tem um charizard vamos lá um groudon galera estarem esse jogo é muito bom nesse vídeo ainda vou tentar desafiar meu amigo gado dragão ali no charizard porque dragão em dragão tanto faz por efetivo vamos deixar esse charmeirão dormindo vamos toma voador golpe voador aqui caramba velho o charmeirão dá meu deus o charmand ele dá muito dano vai ter fogo nesse carinha aqui e ele dá um dano absurdo velho não dá não sobra ninguém caraca velho mano ele mata em um hit é eu enfrentava os os charizard não conseguia dar um de dano vamos usar o galvoador aqui mano esse charizard é muito apelão galera nossa velho imagine a mega evolução velho cê tá louco é nóis então né então quase nível 32 os meus pokémons e eu acho que o meu time tá bem bem top tá o croconal tá falando ali comigo conversar aqui com o professor ele me entregou aqui algumas coisas e galera eu tô no nível até que é bem avançado acho que eu tô no nível 31 se eu não me engano ali tô no nível 31 pegar aqui o presente é nóis e vamos batalhar contra um amigo meu aqui peraí deixa eu só saber onde ele tá tá aqui amigos aqui mano eu vou enviar um nossa mano ele já tá nível 13 vamos batalhar aqui com ele oculto vamos ver se ele é bom mesmo e vocês podem ser meus amigos nesse jogo então baixem esse jogo né é muito bom recomendo olha só mano um celebe que top cada um tem uma frase de efeito a frase de efeito dele é mostra o que você é capaz se eu não me engano olha só mano gado dragão nesse charme é charme na verdade caramba mano quando é pra falar Charmander eu falo Charmeleon quando é pra falar Charmeleon eu falo Charmeleon e quando é pra falar Charizard eu falo Charmeleon beleza conseguimos batalhar aqui contra o Couto o Couto foi humilhado acho que ele nem joga mais esse jogo é né mas quem quiser instalar aí vale a pena muito cara esse jogo é muito bom eu ganhei alguma coisa aqui caramba eu ganhei muita coisa tio saiu mas beleza então recolhi aqui bom galera espero que tenham gostado do vídeo aqui esse vídeo foi só pra mostrar mesmo aqui esse jogo muito top aqui de Pokémon que eu baixei meu nome aqui é Pandinha10 tá vai que um dia vocês me encontram aí nesse jogo né eu to nível 31 e agora que eu tenho um Charizard eu to bem mais forte então galera espero que tenham gostado do vídeo DJ Panfone vazando falho hashtag Pokémon aí nos comentários fui tchau saiu voando num Charizard fui tá já disse fui demais eu podendo eu podendo ir embora tá pode tchau 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 tchau